Olá, agora nós vamos conhecer o ar-condicionado Split de 22.000 BTUs, quente e frio da Consul. Ele vem com a unidade interna separada da unidade externa, o que o torna extremamente silencioso. Aqui nós temos o display digital, que você pode visualizar a temperatura diretamente no aparelho. Ele vem com um compressor rotativo e com um filtro de proteção ativa, que inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros. Aqui nós temos o manual do consumidor e o manual de instalação, alguns acessórios para instalação. Vem com a base para você colocar o controle remoto e você pode colocar na parede. Aqui nós temos o controle remoto e ele também vem com as filhas. Aqui no controle nós temos as seguintes funções. A função swing, que você pode controlar o direcionamento do fluxo de ar. A função fan, que você regula em três níveis a velocidade da ventilação, alta, baixa e média. A função sleep, a temperatura se ajusta de uma forma confortável para você dormir. A função timer, você pode programar para ligar e desligar automaticamente. E a função mode, que você pode escolher entre vários tipos de funcionamento. A resfriação, o aquecimento, a ventilação, a desumidificação ou automática. E o consumo de energia desse aparelho é o nível P. Esse é o ar-condicionado split de 22 mil BTUs, frio e quente, da Consul. E o consumo de energia do fluxo 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 de energia do